Portal Cannabis e Saúde presente aqui na audiência pública na Câmara dos Deputados que vai debater o uso medicinal da Cannabis. Um dos palestrantes é o Rafael Arcuri, que é presidente da Associação Nacional do Cânhamo. Conta pra gente, o que você vai falar aqui para os deputados? Obrigadíssimo, Manu. Obrigado, Cannabis e Saúde. É mais uma oportunidade que a gente tem hoje de falar dessa situação insustentável que a gente tem, que é a regulação do uso medicinal no Brasil, sem a possibilidade de ter o cultivo, sem a produção nacional desse insumo. Então o que a gente precisa hoje é mostrar para a população que não só a população, mas os reguladores, os legisladores já entenderam que essa é uma planta segura, mas falta essa última perna, essa falta a parte da produção para a gente verticalizar a nossa indústria, reduzir os custos, gerar inovação, gerar empregos no país, e essa ainda é uma coisa que está faltando para esse nosso cenário regulatório da Cannabis, e a gente vai tentar abordar um pouquinho desses temas aqui hoje. Para quem não sabe, explica a diferença entre maconha e cânhamo. São dois... Hoje a gente tem diferenças taxonômicas, a gente tem diferenças genéticas, a gente tem uma discussão grande, não é ainda uma coisa estabilizada hoje na literatura, mas de um ponto de vista regulatório, é importante a gente fazer essa decisão que existe um grande gênero, que é a Cannabis sativa lineu, que ela tem dois quimiotipos, que são tipos diferentes, subespécies, vamos chamar assim, não exatamente subespécies, mas dois subtipos de Cannabis, uma vai ter alto teor de THC e outra vai ter um teor muito baixo de THC. O que isso significa? O cânhamo tem um teor muito baixo de THC e consequentemente ele não é psicotrópico, ele não dá efeitos de alteração de percepção. Ou seja, é incapaz de produzir droga. Isso, se você fumar ele você não vai ficar doidão, é basicamente isso. E aí ele tem várias aplicações industriais, estima-se são mais ou menos 25 mil aplicações industriais, e a gente consegue fazer desde bioplástica, concreto de cânhamo, a gente consegue fazer alimentos, tudo isso sem cannabinoides e de uma forma segura para toda a população. Agora, os parlamentares ainda não conseguem entender muito essa diferença e temem que o cultivo possa ser desviado para o uso recreativo. Tem que fazer esse trabalho de base, de educação? Com certeza. O principal argumento que a gente pode utilizar é que vários estados muito maduros, Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, inclusive a China, tem o cultivo de cânhamo legalizado e nunca tiveram problema com a utilização do cânhamo como psicotrópico, como droga. Então é uma diferença conceitual, a gente não quer aqui de forma alguma demonizar os outros usos da planta ou criticar eles de alguma forma, mas é importante a gente lembrar que os estados que já regularam o cânhamo não tem problema com utilização de droga, com aumento de uso de droga, nem nada relacionado a isso. É o primeiro passo para a descriminalização da planta? Pode ser, porque a gente começa a entender o que é o quão inofensiva é de fato essa planta e a gente consegue trabalhar de uma forma mais racional a regulação dela e não se basear em premissas que são de fato falsas. Para acompanhar todo o debate aqui na Câmara dos Deputados sobre o uso medicinal da canábis e também industrial, não deixe de acompanhar a cobertura completa no portal Cannabis e Saúde.